Os animais selvagens, incluindo cavalos, possuem defesas únicas para a sobrevivência. Os cavalos selvagens, embora sejam herbívoros, usam chutes poderosos para afastar predadores. Eles até enfrentaram crocodilos e foram mais espertos que leopardos, que tentavam caçar seus filhotes. Na intensa batalha entre cavalos selvagens e predadores, quem emerge como o vencedor final? Momentos em que cavalos selvagens atacam predadores e o que acontece depois? O território é uma regra estrita entre os animais e os cavalos selvagens, não são exceção. Eles usam chutes poderosos para atacar os jacarés, afastando esses répteis de suas terras. O chute forte pode levar a consequências fatais. Comente 0 se você acha que o chute do cavalo selvagem é impressionante. Comente 2 se você acredita que o cavalo selvagem tem a capacidade de derrotar o leopardo. No Parque Nacional Kruger, um cavalo selvagem e seu potro foram emboscados por um leopardo. No entanto, o cavalo selvagem conseguiu reagir rapidamente, com um chute superior a 3.000 PSI. Sem dúvida, o leopardo deve ter sofrido ferimentos graves com esse chute poderoso. Os leões empregam o estilo de caça de emboscada. Eles aproveitam o ponto cego quando cavalos selvagens abaixam a cabeça para beber água, lançando um ataque. Felizmente, o cavalo selvagem conseguiu escapar na hora certa. Não apenas equipados com chutes poderosos, mas os cavalos selvagens também podem subjugar os lobos com suas mandíbulas fortes. Desta vez, o cavalo selvagem mostrou ao lobo quem manda. Na sociedade dos cavalos selvagens, eles também estabelecem uma hierarquia por meio de batalhas. Além disso, outra razão para o conflito entre cavalos selvagens é a competição pelos direitos de acasalamento. Cavalos machos travam batalhas ferozes perto das fontes de água. Cabeçadas, chutes poderosos e dentes perigosamente afiados por pastar na grama tornam-se armas nesse confronto. O objetivo é determinar o mais forte. O vitorioso ganha o privilégio de ficar com a égua selvagem durante todo o verão. Se um cavalo selvagem sentir o perigo, não hesitará em lançar um ataque. O salto poderoso, atingindo 5 metros de altura, sem dúvida, causa ferimentos graves e até a morte de outros animais em seu caminho. Na pequena ilha de Komodo, todos os animais, incluindo cavalos selvagens, são presas notáveis do dragão de Komodo. Um cavalo selvagem, mordido pelo Komodo, sucumbe ao veneno. Apesar de sua resposta familiar de chute, o cavalo selvagem eventualmente sucumbe ao veneno e morre. Neste ecossistema insular, nenhum animal prevalece contra o predador dragão de Komodo. Na América do Norte, os lobos costumam caçar em matilhas para atingir presas grandes, como cavalos selvagens. No entanto, caçadores inexperientes podem ter de abandonar as suas presas e, em alguns casos, os lobos podem enfrentar contra-ataques. Eles devem correr rapidamente para evitar serem subjugados pelo cavalo selvagem. Os lobos podem passar de caçadores a presas se forem atacados por um cavalo selvagem. Além disso, na África, as zebras também são presas da maioria dos caçadores. Durante os ataques dos leões, as zebras são controladas por poderosas garras e mordidas no pescoço. No entanto, as zebras também possuem uma forte força de mordida, proporcionando-lhes a chance de escapar dos leões. No entanto, as zebras sempre lutam pela sobrevivência. Seus esforços são recompensados. Porque sempre que lutam pela sobrevivência, embora ferida, a zebra consegue retornar ao rebanho e continuar a jornada. O objetivo das hienas é caçar e atingir os mais fracos do rebanho. Desta vez, a hiena cometeu um erro. Embora tenha conseguido pegar uma zebra, perdeu sua presa quando a zebra a revidou, com uma mordida tão forte quanto um aperto de mão. A migração das zebras se estende por grandes rios, territórios dos crocodilos. Eles perdem cerca de 10% da população para crocodilos durante a temporada de migração. Esta zebra é uma das presas em potencial, mas surpreendentemente consegue escapar com sucesso de um ataque de três crocodilos. Apesar de alguns ferimentos, a zebra ainda consegue continuar sua jornada. Normalmente, as zebras podem ser facilmente subjugadas pelas hienas, mas também demonstram coragem ao enfrentar predadores. Além disso, as zebras podem passar de presas a predadores quando perseguem hienas. Os reflexos rápidos são um fator crucial para a sobrevivência na natureza. A zebra se destacou nesse aspecto, escapando com sucesso da caça do leão. A última fortaleza da segunda maior espécie de grande felino está na África. Abrangendo milhões de quilômetros quadrados, os leões são os governantes de seus territórios e do reino animal. Eles vivem em grandes grupos liderados por leões machos, como leoas e filhotes, formando o sistema de apoio. Em cada grupo, os leões machos aguardam o território, enquanto as leoas caçam e cuidam dos filhotes. Elegantes e sem a juba proeminente, as leoas são adeptas da caça furtiva. Embora os leões possam caçar sozinhos, eles geralmente caçam cooperativamente para derrubar presas maiores, fornecendo sustento para muitos indivíduos do pâmpano. Com sua caça especializada em trabalho em equipe, inúmeras espécies de animais se tornam presas nos leões. Eles são os reis das pastagens. Também vivendo em manadas, os cavalos se tornam presas nos leões. Os cavalos selvagens são criaturas grandes, com pernas longas e crinas cativantes. A maior parte de uma manada é composta por fêmeas, com apenas alguns cavalos selvagens machos. Durante o verão, os cavalos selvagens se reúnem densamente em torno dos poços de água, não apenas para se hidratar, mas também como áreas onde os machos se desafiam pelo direito de acasalamento com as fêmeas. Os cavalos selvagens usam seus longos pescoços em combate, e sua arma mais potente são os poderosos chutes que podem exercer uma força imensamente forte, podendo resultar em consequências fatais para seus oponentes. Eles lutam até que um macho saia vitorioso, permanecendo com as fêmeas durante todo o verão. Perto do deserto de Kalahari, quando o sol escaldante brilha incansavelmente, a caça se torna ainda mais desafiadora para os leões. As leoas determinadas estão de olho em uma grande presa, apostando nessa caçada para obter uma refeição substancial. Trata-se de uma girafa, desta vez maior do que os leões. Todas as leoas unem forças para essa caçada, pois somente caçando de forma cooperativa elas podem aumentar suas chances de sucesso. Desta vez, o bando consegue uma refeição substancial em meio às condições climáticas adversas. Especialmente com os leões, eles preferem caçar zebras, porque essas presas têm um tamanho adequado para os leões caçarem individualmente ou em cooperação. A caça de emboscada é uma tática comum empregada pelos leões. Eles atacam por trás, acabando com a vida de uma zebra com uma mordida forte na garganta. Além disso, as zebras não oferecem muita resistência, permitindo que os leões subjuguem suas presas com eficácia. Com o tamanho de uma zebra, ela fornece energia suficiente para o domínio de um leão. Mas a próxima caçada se desenrola rapidamente. Esse último buraco de água abriga um grupo de cavalos selvagens. A ambição dos leões é evidente. Eles perseguem. Eles atacam. No entanto, infelizmente, a caçada termina em fracasso. O cavalo selvagem é bastante ágil. No poço de água, eles foram cautelosos com os leões e conseguiram escapar rapidamente da perseguição desses grandes felinos. Mesmo quando se deparam com intrusos em seu território, os cavalos selvagens encontram prontamente maneiras de afastar as ameaças para garantir a segurança. Seus coices poderosos servem como arma de defesa. Qualquer espécie atingida por esses coices pode correr risco de vida. Até mesmo as zebras, embora sejam um tipo de cavalo selvagem, não se comparam aos cavalos selvagens em termos de tamanho e força. Consequentemente, as zebras são frequentemente vítimas de predadores. Além disso, quando os filhotes de leão atingem a idade de caçar, suas mães me ensinam atividades práticas de caça, especialmente com a estucação dos zebras. Se aproveitando da trama alta, os leões se escurram, se aproximando das zebras à distância de ataque e lançam ataques surpresa. Os filhotes que aprendem a caçar com nota própria adquirem uma experiência variável, se tornando caçadores profissionais. Além disso, os leões caçam na variedade de outros animais. Suas vastas áreas, e caçam todas as criaturas dentro desses coelhinhos, encontradores de potencial para os leões. Os javalis ocupam um grande lugar na lista de pesquisa dos leões. São criaturas inteligentes de maio. Uma das visadas de um leão, se escapar, a perseguição se torna a força. O fato, que a coisa da estrutura, os alojamentos, os javalis, o professor Alonso, a javalio, o professor, se desistir de assassinar rapidamente. O que é mais? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mesmo quando as fontes de alimento estão escassas, os leões sabem como saciar suas barreiras famintas. Eles vagam pelos arredores procurando burros como preços. Eles são criaturas que oferecem pouca resistência. Em apenas uma caçada, os leões podem abater vários burros. A CIDADE NO BRASIL O cavalo selvagem é uma das criaturas únicas na natureza, possuindo chutes poderosos e empregando estratégias de ataque perigosas. Em geral, os animais selvagens sobrevivem de acordo com as leis da natureza. Além disso, há muitas outras batalhas de diferentes espécies animais esperando por você para explorar. Não tire os olhos da tela e continue assistindo a mais batalhas brutais que compilamos. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal para ver novos vídeos da Vida Selvagem. Obrigado por assistir até o final do vídeo e nos vemos nos próximos. Olá a todos! Bem-vindos ao Jornada Selvagem! Obrigado por assistir o vídeo até o final. Gostou do tema de hoje? Se você tiver alguma sugestão, deixe um comentário abaixo. Eu responderei a todos os seus comentários. Clique aqui para assistir aos próximos vídeos incríveis. E clique aqui para se inscrever em nosso canal. Vejo você em breve! E se inscrever no canal.